Fala pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CineStuff e mais um vídeo de console retrô. Sim, o canal que falou mal do Super Console X recebeu um Super Console X pra fazer um review e mostrar pra vocês. Não é porque eu tô traindo o movimento, pessoal. Aquele vídeo que eu fiz falando pra não comprar o Super Console X já tem dois anos, quase dois anos, pessoal. Ainda bem que o cenário mudou bastante, os consoles baixaram um pouco o preço, aumentaram um pouco de qualidade e hoje a gente tem algumas outras opções. Além disso, a gente sabe que nos últimos meses a receita andou barrando algumas TV Box, principalmente as mais baratinhas. Então a ideia do canal é sempre a mesma, pessoal. Sugerir pra vocês alternativas, sejam elas as mais baratas como aquelas TV Box baratinhas, sejam as TV Box mais caras ou os mini PCs pra gente rodar os jogos mais pesados, ou essa coisa no meio termo, até mesmo os consoles prontos que ajudam muito aquela galera que não tem paciência, não tão afim, despreocupar, querem apenas algo plug and play pra jogar com a família. O Super Console X é um desses. Nós vamos ver esse modelo aqui hoje. Bora lá. Tá aí, pessoal. Esse aqui é o Super Console X2 que a Kim Rank me mandou. Sim, a Kim Rank, aquela que eu falei num outro vídeo dizendo não compre, não compre o Super Console X. Aí o pessoal às vezes me fala, ué, como assim? Você falou pra não comprar, agora tá indicando? Não é que eu tô indicando. Eles me enviaram pra eu fazer o review, né, pra eu mostrar pra vocês como é que ele funciona. Claro que no final do vídeo eu vou falar pra vocês se eu acho que vale a pena ou não. Mas por enquanto a gente vai apenas fazer um unboxing e os testes. Então fica até o final do vídeo pra ver a minha opinião sobre isso aqui. Eu já recebi alguns outros consoles desses prontos. Eu acho que é uma boa alternativa, assim como os Game Sticks, né? Vocês sabem que eu sou um crítico, às vezes, das coisas. Apesar do pessoal às vezes não me entender direito, não é questão de bater o martelo e dizer compra isso, não compra aquilo. Não, é apenas a minha sugestão, as minhas opiniões a respeito desses produtos. A gente não tem que aceitar tudo como se não tivesse defeitos. Todos eles têm seus prós e seus contras, inclusive o Super Console X. Um dos contras do Super Console X é que eles pegam a imagem do Galisteu, né, pra ganhar uma graninha e não dão os devidos créditos. E o Galisteu é um cara que faz muito aí pela nossa comunidade em retrogame, então é muito importante a gente dar os créditos pra ele. O Super Console X usa as imagens do Galisteu. Eu até indico e recomendo que a gente baixe uma imagem do Galisteu oficial lá do Discord dele. O link vai estar aí na descrição e instale no Super Console X. Bora lá, vamos fazer um unboxing aqui e dar uma olhada nesse Super Console X 2, que tá custando aí, em promoção agora, nessas promoções de final do ano, R$ 400, mas normalmente é mais de R$ 500, R$ 600, dependendo do modelo que você quer. Pra você ver como sai muito mais barato comprar uma TV Box e fazer o seu próprio sistema. Por isso que eu sempre indico, se você quer o melhor equipamento por um preço mais justo, é melhor comprar uma TV Box e fazer o seu próprio sistema. O problema é que, ultimamente, a alfândega, às vezes, tem bloqueado, né, uns 10%, conforme aquela enquete que a gente fez, pelo menos uns 10% a alfândega tá mandando de volta. Pode ser uma coisa negativa. Vamos abrir aqui a caixinha? Então, ó, de cara a gente já vê a outra caixa que tem as outras coisas dentro. E embaixo, os controles. Mais uma vez, né, como sempre eles mandam nesses Game Sticks e nesses consoles prontos. São os controles mais baratos que eles encontram. Não são Bluetooth, não tem saída pra cabo USB, são a pilha e precisam de um dongle pra funcionar via Wi-Fi. Tá aqui dentro o dongle, ó. Então, é aquela velha história, né? São os controles mais baratinhos e não são de boa qualidade. São realmente uns controlezinhos descartáveis, praticamente. Eles enviam esses controles porque eles querem baixar ao máximo o valor do produto. Mas não o valor final que chega pra gente, né? O valor pra eles, pra eles terem uma margem de lucro maior. Aqui tá a fonte. Gostei que a fonte é de 12 volts. Ou seja, a fontezinha de 12 volts vai nos ajudar pra poder jogar, por exemplo, com o controle arcade, né? Porque o meu controle arcade da Second Impact exige muita energia. E aí, às vezes, algumas fontes não aguentam o tranco. Aqui tem os manuais de instruções. A caixinha TV Box. E tem mais umas coisinhas aqui dentro, ó. Olha só, viu? Da outra vez que eu comprei um Super Console X, ele não veio com controle remoto. O Super Console X Cube, aquele, né? Aquele que parece o NES. Então a gente não conseguia nem usar o Android direito porque não tinha o controle remoto. Esse aqui vem com controle remoto. Vamos ver se eles botaram aqui dentro um Android, pelo menos em inglês, né? Que a gente consiga entrar no menu ali e botar em português. Porque o outro do Cube era em chinês. E aí ficava bem complicado. Ainda bem que eles escutam as nossas reclamações. Tá aí, ó. Controlezinho remoto ajuda bastante pra quem quiser, pra quem quer usar o Android também. Cabinho HDMI, que vem um hubzinho USB pra gente usar com a TV Box. É uma S905X2 com 2GB de RAM. Ou seja, por esse preço alto aí de 600 reais, 400 em promoção, você compra tranquilamente uma S905X3 de 4GB de RAM. Fica a dica. Por isso que eu sou um crítico, cara. Porque dá pra gente, com esse valor aqui, comprar uma TV Box melhor, comprar um micro SD bom, comprar um controlezinho melhor, porque jogar com um bom controle é sempre melhor. Mas, enfim, né? Esse aqui é Plug & Play. Primeira vez que eu vou usar uma S905X2, porque geralmente ela tem um preço muito parecido com uma S905X3. Não vale a pena, né? Porque a S905X3 com certeza é melhor. Tem um botãozinho On e Off, que é bem bacana. Acho bom pra gente poder ligar e desligar de forma mais segura. Aqui tem a entrada AV, que eu particularmente nunca tive muito sucesso usando. Fonte HDMI, rede, duas entradas USB. Mas ainda bem que a gente tem o Hub. E isso aqui, o que que é? Ah, é o sistema, ó. Porque essa TV Box não tem entrada TF pra micro SD. Eles me mandaram a versão de 256GB, mas a 256GB é bem cara. Deixa eu até ver o preço aqui. Em promoção tá 550 reais. Mas, enfim, né? Tá aqui, esse aqui é um esqueminha pronto pra quem gosta de ter um consolezinho Plug & Play. Ele não tem entrada TF, a gente precisa usar assim. E precisa também usar o controle que não é Bluetooth. Vamos fazer um teste dela aqui. Eu vou ligar ela primeiro no Android pra gente ver como é que ele funciona, né? Com o controle remoto. Depois a gente liga no Emuelec pra gente fazer uns testes dos games. E ver o que que vem nesse cartão aí de 256GB. Deve vir um monte de coisa. Já tô com tudo conectado. Vamos ligar então o Android primeiro, né? Ele começa customizado aí com uma imagem do King Rank. Como de costume, né, pessoal? Não vou perder muito tempo aqui no Android. Afinal de contas, o foco deste vídeo é a gente ver o sistema de jogos, de emulação. Tá rodando aí um Android 9 customizado, né? Vou desligar aqui e nós vamos iniciar então o sistema de games. Mas fica a dica, né? Que aí vem com um controle e vem com um Androidzinho já customizado, né? Ó, pessoal. Já coloquei o hub aqui com o receptor do nosso controle. Que é um receptor único para os dois controles. E agora eu vou botar aqui o adaptadorzinho com o microSD. Que é onde está o sistema Emuelec, né? Vamos resetar ele aqui. Temos um vídeo ali com a marca do Galisteu trocada pelo King Rank. Aquela velha história que eu já falei aqui nos outros vídeos sobre o Super Console X e sobre o King Rank, né? Por isso que eu indico, né? Apesar de ser muito bacana essa ideia da gente ter um console pronto, eu indico, eu sugiro para vocês. Pega uma imagem pronta do Galisteu, instala aqui e vai ficar a versão verdadeira de uma imagem do Galisteu. E não essa versão modificada do King Rank aqui, né? Pelo menos tem um tema um pouquinho diferente, né? O Galisteu não usa esse tema aqui. Antes da gente começar a fazer a exploração desse sistema, né? Desse console X aqui, eu quero pedir para você aquela coisa básica de sempre. Deixa um like aí para ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo. Se inscreve caso você não seja inscrito, né? E se quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, se gosta do meu trabalho e quer ajudar mais, considera se tornar um membro. A partir de R$ 2,99 você tem acesso a vídeos exclusivos, a um grupo exclusivo lá no Discord, além de outras regalias e ajuda muito. A gente já começa aqui com o PlayStation 1, PSP, né? Supervision. Eu vou passar rapidamente só para a gente ver os sistemas que têm a inconsciência de que a maioria dessas pastas aqui estão recheadas de games. Então isso é o normal nessas imagens de Emolec, ainda mais num cartão microSD de 256 GB. Está cheio de jogo, né, pessoal? É isso aí. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não canso de falar, pessoal Nada como ter um controle bom E esses controles aqui são péssimos Olha aí, ó Não sai nem Um Atchap-Tchugger Nem uma bolinha Vamos, Hadouken Praticamente injogável um jogo de luta Com esse controle aqui Não dá pra jogar Biblioteca completinha do Nintendinho Do nosso clássico querido aí Dos 8-bits, cara Master System também Vamos testar um joguinho de Super Nintendo aqui Vamos jogar um Contra 3 aqui Tem várias versões do Contra 3 Então dentro dessa biblioteca aqui Ainda tem bastante redundância também Provavelmente tem jogos Japoneses, europeus Aquela coisa meio duplicada Que não precisa E que numa imagem do Galisteu A gente dificilmente encontra Porque ele faz uma curagem muito boa Dessas ROMs todas Tá aí, ó Clássico Contra, né? A maioria dos clássicos do Super Nintendo Do Mega Drive Tudo a gente vai encontrar Com certeza nessas imagens aqui Esse controle é ruim Não canso de falar, cara Olha aí, ó Não foi pra baixo Cara, as resoluções dentro do jogo E fora do jogo Estão diferentes, cara Por isso que vocês estão vendo A imagem toda errada Só agora que eu vi Quando a gente sai pro menu Tá numa resolução E quando a gente entra no jogo Tá em outra resolução Vocês viram o menu todo errado Da última vez que eu tava olhando aqui, né? Mas enfim, né? Como eu tava falando Os jogos mais simples Vão rodar tudo tranquilamente Começa a complicar aqui, ó No Nintendo 64 Playstation 1 também vai rodar muito bem Porque Playstation 1 é barbada De fazer rodar A emulação do Playstation 1 É sensacional Aqui no Nintendo 64 É que o bicho Começa a pegar, né? Eu vou tentar aqui Um Mario Tennis Pra vocês verem A maioria dos jogos Vão rodar muito bem Mas alguns Vão rodar com muita dificuldade Pessoal Olha aí, ó Fica complicado, né? Não dá, pessoal Vou tirar daqui É injogável Ele chega a travar até Tô tentando sair Ele trava o menu Beleza, saiu E aí você pode usar isso aqui Pra botar mais controles Dá pra botar aqui Quatro controles Pelo menos Dois já tem aqui Um receptor E ainda tem mais três Espaços pra botar Controles USB Olha, infelizmente Até o Mario Kart Tá tendo uma dificuldadezinha Aqui, né? O Mario Kart Geralmente é um Joguinho que roda Fácil, cara E ele tá rodando Bem lento, né? Pena, né? Eu queria mostrar Um jogo de Nintendo 64 Que roda bem E acabou que o Mario Kart Não tá rodando tão bem Não sei porquê, pessoal Saturno provavelmente Vai ser bem difícil De fazer a emulação Botei um joguinho Que normalmente roda bem, cara Aí, ó Tá legal Claro que vão ter Jogos complicadíssimos Sega Saturno também Mas esse aqui Tá legal Pô, bastante joguinho De Dreamcast, cara Gostei da biblioteca Bastante jogo Geralmente o pessoal Tira os jogos de Dreamcast Deixa pouco jogo de Dreamcast Justamente porque Ocupa muito espaço, né? Tá rodando ali A 30 frames, né? Que eu acho que é O número de frames do jogo Tá rodando legal Tá com os gráficos Bem feios, né? Porque ele provavelmente Tá com uma resolução baixa Uh, nossa senhora Mas tá funcionando Tá legal Aí, ó A biblioteca do Neo Geo Também Bastante clássico Rodam todos muito bem Pode ficar tranquilo Que Neo Geo Roda fácil Fácil, fácil Tem todos os clássicos Aqui, com certeza Nunca pode faltar, né? Os Metal Slug Aí Tranquilo Vamos dar uma olhadinha Aqui na biblioteca Do PSP Tem mais a Playstation Mini, né? Chains of Olympus A gente tem os God of War Aqui, os dois God of War Do PSP Eu não sei qual foi a mágica Que eles fizeram aqui, cara Realmente eles mexeram Bastante nas configurações E o jogo ficou bem jogável Tá bem jogável Isso foi uma coisa que eu nunca fiz, cara Nunca perdi muito tempo Nas configurações De jogo a jogo, né? Porque o God of War Por exemplo É um jogo aqui do PSP Que é sempre chato, cara E aí a gente precisa fazer Aquela configuração Jogo a jogo, né? O God of War Especificamente Precisa de uma configuração Específica, né? Pra rodar melhor E aqui tá rodando bem Tá ali Batendo a casa dos 20 FPS Com certeza com pulo de frame E tudo mais Mas tá rodando incrivelmente bem Tô bem impressionado aqui, ó Parabéns Aí fizeram um bom trabalho De customização com o God of War Do PSP Que tá rodando bem legal Aí, ó Bastante coisa também Aqui na pastinha do Playstation, né? Olha aí Tem um monte de jogo, cara Uma biblioteca bem bacana E dá pra adicionar jogos Depois, vocês sabem O Emuelec dá essa oportunidade De a gente adicionar jogos também Cara, eu fiquei surpresaço Com o God of War Rodando bem Claro, né? Não é perfeito Porque a emulação é difícil É complicada Mas eles fizeram uns tweaks ali Deram umas mexidinhas E o jogo tá bem jogável, cara Não sei mais pra frente, né? Se vai rodar bem o resto do jogo inteiro Mas ali o inicinho Tá show de bola Vamos tentar botar uma imagem do Galisteu Pra ver se tá rodando também, né? E vamos só fazer o boot Pra ver se funciona Vamos lá Se essa S905X2 Já entregou um bom desempenho ali, né? Com o God of War Rodando legal e tal Apesar do Nintendo 64 Ter rodado super mal Pra você ver Como depende muito Da customização, né? Com certeza Uma S905X3 Vai entregar mais ainda, cara Bem customizada Entrega mais ainda Temos o menu aí Já do Galisteu Agora sim, né? Última versão do Galisteu Esse tema aqui É exclusivo Das imagens do Galisteu É o Artflix Cobalto, né? Parceria do Galisteu Com o Alec Full Então, cara É espetacular Esse tema aqui É maravilhoso Imagem montadinha, né? Pelo Galisteu Com muito carinho, cara Com muito cuidado Tem milhares de jogos aí Esse aqui, no meu caso Aqui eu botei num cartão Micro SD de 512 GB Então tá tapado de jogo Que eu gosto, né? Tem aí os CamVM Que eu adoro também Cara, é lindão Fica super bonito E essa TP Box aqui Vem nesse pacote legal Que eles estão enviando O preço eu acho Que não é muito convidativo Mas vocês podem ver aí Que dá pra botar Uma imagem do Galisteu E deixar tudo melhor ainda Fiquei impressionado Com a qualidade da emulação Ali do God of War Ficou bem bacana mesmo Mas o preço eu acho Que assusta um pouquinho Na minha opinião Vocês conhecem a minha opinião Aqui no canal Eu realmente acho Que a gente consegue Fazer mais Gastando menos Quem quer um console retrô Montadinho Só quer ligar E se divertir É mais uma opção Esse Super Console X Eu já critiquei no passado Critico agora também Por causa disso Porque eu acho Que existem opções Aquele vídeo que eu fiz Clickbait Foi um clickbait Aquilo lá, pessoal Era pra chamar a sua atenção Chamar a atenção De todo mundo De que na verdade Não precisa ser Aquele console só Dá pra fazer de outro jeito também Mas é claro Naquele mesmo vídeo Eu falei Pessoal Tá com dinheiro no bolso Quer se divertir Só ligar e jogar O Super Console X É uma oportunidade De fazer isso aí Minha sugestão Minha sugestão É sempre a mesma TV Boxinha S905X3 Você faz misérias E gasta menos E principalmente Cara Principalmente Isso aqui Eu não consigo Jamais vou conseguir jogar Com um controle ruim Desses aqui Mas é questão de gosto Também Fica a dica aí, pessoal Tem mais uma opção Caso você queira Um console retrô Tem muitas opções Aquele vídeo Que eu lancei Há dois anos atrás Era um cenário Muito diferente Agora a gente está Cheio de opções Não tem como reclamar Tem até de um preço Um pouquinho mais baixo Até outros Com preços mais altos Como é o caso Do Super Console X Mas o importante É que a gente tem opções Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa um like E se por acaso Se não for inscrito Se inscreve Também pode se tornar um membro A partir de 2,99 Ajudar demais E ter acesso A alguns vídeos exclusivos E outras regalias Grande abraço A gente se vê no próximo Até mais Até mais Até mais E aí